Vai, 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 vai Na palmadinha Vai, 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 vai Vai na palmadinha Vai, 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 vai Na palmadinha Vai, 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 vai Vai na palmadinha Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Assim, assim, vem no cavalinho, vem me seguir Olha o potoque, 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 potoque Segura aí, gatinha, senão vai cair Olha o potoque, 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 potoque Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Assim, assim, vem no cavalinho, vem me seguir Olha o potoque, 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 potoque Segura aí, gatinha, senão vai cair Olha o potoque, 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 potoque Vai na palmadinha, na palmadinha Vai na palmadinha, quem dá palma da sou eu Vai na palmadinha, na palmadinha Vai na palmadinha, quem dá palma da sou eu